e direito de todos, amém, axé, auerê, aleluia neste momento convidamos Dom Sebastião Bandeira que em nome do nosso regional agradece e dá uma palavra de ânimo para todos nós minhas queridas romeiras e meus queridos romeiros neste momento nós queremos profundamente expressar a nossa gratidão a essa experiência tão bonita da 13ª Romaria da Terra das Águas e o primeiro agradecimento é para vocês ficaram até o fim olha, a Bíblia diz, quem permaneceu até o fim será salvo e vocês foram, e eu estou notando que a maioria que permaneceu tem mais de 40 anos mas a nossa gratidão neste momento se estende à querida Diocese de Caxias que preparou muito bem essa Romaria a Diocese de Caxias, ao Bispo, a toda Igreja de Caxias o nosso muito obrigado, a nossa gratidão merece realmente uma grande salva de palmas mas vocês viram e nós temos que reconhecer que a Diocese de Caxias ela teve uma grande parceria com a Prefeitura Municipal de Caxias cujo prefeito está aqui conosco o seu rápido, gentil, ele é muito gentil mesmo então aí é a sala de palmas aí o agradecimento a essa equipe de assessores essa equipe de animação essa equipe de coordenação ai que é a imprensa, olha a imprensa gente, foram tantas pessoas, não é João Paulo? que ajudaram mas nós queremos dizer para eles muito obrigado, Deus nos pague nosso senhor disse que até o copo d'água terá recompensa imagina quem trabalhou tanto para a Romaria, não é mesmo? nós agradecemos assim a todas as pessoas que trabalharam no silêncio com dedicação e que não foram mencionadas a todos vocês muito obrigado que Deus abençoe e que Deus recompense todo o bem que vocês fizeram em nome dos bispos do Maranhão da igreja do Maranhão e do povo de Deus muito obrigado Deus nos abençoe e por neste momento já nos preparando nesse clima de partida para a nossa grande missão a Romaria não termina a Romaria agora começa em cada paróquia em cada comunidade em cada cidade e em cada diocese por isso acolhemos Dom Sebastião Lima do Arche Bispo de Caxias quem nada e sem enviar agora é isso Bispo de Caxias Dom Sebastião então Dom Sebastião com muita propriedade você é o nosso presidente do regional já agradeceu a gente aqui de Caxias e agradeceu também todas as dioceses que vieram em todos os campos desse Maranhão todo o esforço que foi feito as dioceses contribuíram financeiramente para que essa Romaria acontecesse nós tivemos também a parceria de Advent que é uma entidade da igreja da Alemanha que também ajudou por isso que vocês não pagaram os livretos não pagaram o livro de canto não pagaram o livrinho que a gente usou aí para fazer os encontros os cartazes também porque a gente teve ajuda para isso e também vocês contribuíram quem comprou uma rifa contribuiu e a rifa era a diocese de Caxias por exemplo recebeu 10 mil pontos de rifa a 2 reais então a metade ia para a Romaria e a outra metade ficou nas paróquias que venderam para ajudar também no transporte eu creio que as outras dioceses também fizeram assim e quem comprou um ponto de rifa também colaborou colaborou para que a gente realizasse esta grande Romaria e eu sei que vocês fizeram esforço também para estar aqui então muito obrigado a todas as dioceses aos nossos bispos do Maranhão a Dom Palmo que agora está em Recife numa outra ocupação outra atividade e também as religiosas que estiveram aqui conosco os diáconos os seminaristas aqui das diversas dioceses seminaristas contrataram ônibus para vir de São Luís pegar um seminarista de todas as dioceses o que é muito positivo também então muito obrigado a todos vocês nós queremos agradecer também a segurança a segurança que trabalhou mesmo é assim a serviço dessa Romaria essa parte é por isso que ela deu certo é por isso que a gente bem realizou eu creio que o sentimento de vocês assim como o nosso é de dizer adeus obrigado senhor porque até o sol forte forte de Caxias escaldante de ontem hoje Deus disse eu vou deixar vocês realizar essa Romaria tranquilo porque eu também gosto de gente cajada com as coisas deste mundo também a Secretaria de Trânsito de Transporte nós também queremos agradecer e as Pasções a Pasção de Caxias que foi a piloto e todas as Pasções das dioceses também que transmitiram ao vivo e a tempo integral a noite todinha transmitindo para fora desse ambiente aqui para que as pessoas pudessem participar também a TV Guanaré que esteve com a gente a Rádio Guanaré que transmitiu para nós todo esse percurso que nós fizemos facilitando que as pessoas em casa as pessoas doentes idosas pudessem também participar da Romaria e sentir a alegria da gente que estava percorrendo as ruas dessa cidade então certamente deve ter esquecido alguém mas Deus saberá recompensar a todos que colaboraram mais uma vez ao prefeito Pablo Gentil todo o secretariado muito obrigado aos deputados que aqui tiveram também o segundo deputado por aí vocês viram pelo menos dois o federal aliás dois estaduais e um federal estava aí percorrendo as ruas com a gente e isso também é muito positivo nós queremos agradecer e bem dizer ao senhor que sabe fazer coisa melhor do que a gente a gente vai fazendo aquilo que vai lembrar o pensamento de Noel da Câmara que diz assim basta o homem e a mulher se mexer que Deus ajuda e a gente chega lá mas a gente tem que se mexer não dá pra ficar só esperando que Deus mande e venha resolver as coisas pra gente não ele nos deu inteligência nos fez nos deu uma igreja uma comunidade para que a gente pudesse também lutar com essas coisas então nós vamos sair daqui com a sensação boa parece que o Brasil está parado parece que está tudo decepção parece que o negócio não vai pra frente parece que amanhã deve sair uma coisa pior do que foi dita hoje mas a gente sai daqui alegre alegre feliz tendo a plena certeza de que a igreja no Maranhão e as entidades associações movimentos sociais e pastorais sociais da igreja estão aí dizendo nós estamos vivos e se a gente quiser a gente pode fazer um percurso até maior e colaborar para que o nosso país não vá pro brejo opa pro brejo pro brejo não é pra Deus serve de brejo não não vá pro brejo nosso Brasil a gente espera que isso de fato não aconteça e vamos pedir a Deus então que nos abençoe e que nos abençoando ele nos envie mesmo pra missão que vai acontecer mesmo é lá onde a gente mora é lá onde a gente trabalha é lá onde a gente é igreja é lá que a gente vai realizar os sonhos que aqui nós vivemos nessa rovaria da terra e das águas convido então os bispos que vêm aqui pra gente poder pedir a Deus que abençoe a vocês e nós pela força do sacerdote do ministério que temos com alegria com alegria vamos abençoar a todos vocês enquanto o bispo vão chegando eu vou ensaiar com vocês um cantinho santíssima 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 trindade e pensões um só Deus santíssima trindade e pensões um só Deus concedem-nos uma boa viagem concedem-nos uma boa viagem encontremos os nossos amigos e familiares encontremos os nossos amigos e familiares com saúde concórdia e paz com saúde concórdia e paz então guarda aí pra daqui a pouco muito bem muito obrigado em nome da Deus Sérgio de Pinheiro certamente faremos uma boa viagem abençoados com tantas alegrias que tivemos a ocasião de viveras aqui nessa promaria muito obrigado a todos nossa senhora nossa mãe companheira de caminhada aquela que nos precede nos guia possamos guiar com segurança tranquilidade para que todos tenham uma boa viagem cheguem às suas paróquias de océria de comunidade em pais de consequência assim seja que o senhor abençoe a nossa viagem de volta e levamos no coração essa força de Deus esse amor à vida para nossas comunidades poder realmente defender a terra suas criaturas as águas e todas as pessoas que vivemos nela que o senhor nos abençoe amém que Deus nos fortaleça que Deus nos fortaleça para que possamos com a graça de Deus nos unirmos sempre mais na luta para resistir e dizer que existimos em todos os lugares alimentando essa esperança de dia provas que muda pela vida e pela divinidade então Dom Valdeci ele não pode nem falar da rua participou bem da rua Maria e ele tem uma grande responsabilidade que é de presidir a comissão da dimensão sócio-transformadora da igreja do Brasil não é só Dom Maranhão não reze por ele e vamos fazer tudo para ajudá-lo também que essas coisas se realizem aqui no Maranhão e Dom Valdeci comunicou também que um outro bispo assumiu uma comissão especial para ecologia integral e mineração também a nível de Brasil então rezo para que a gente possa dar conta desse recado e tem muito a ver com aquilo que a gente conversou e os caminhos que nós vamos traçar esse bispo é o de Caxias que ajude a gente a realizar um bom trabalho o Senhor o Senhor esteja convosco Deus está no meio de nós Deus vos abençoe e vos guarde Amém Deus vou vou se olhar para vocês e vos conceda a sua misericórdia Amém Deus vou vou se olhar para vocês e vos conceda a sua paz Amém e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém vamos cantar agora aquele canto que a gente ensaiou Santíssima Trindade que sois um só Deus Santíssima Trindade que sois um só Deus concede-nos uma boa viagem concede-nos uma boa viagem que encontremos os nossos amigos e familiares encontremos os nossos amigos e familiares com saúde concórdia e paz com saúde concórdia e paz como o prefeito disse a palavra de abertura entregou para nós a cidade e o parque agora ele pode receber de volta e dizer para a gente vamos embora muito obrigado Sabastião as nossas palavras são de agradecimento dizer muito obrigado a todos que vieram de suas cidades que participaram conosco dessa grande homaria que na minha opinião é uma das maiores homarias que aconteceu nessa história dizer também que já fica toda saudade de cada um que veio que participou conosco que contribuiu dizer que essa saudade ficará conosco esperando que novas oportunidades possam surgir para que possamos nos encontrar novamente que Deus possa abençoar como um bom católico que sou vamos em paz e que Deus acompanhe muito obrigado que vem a roubaria de número décima quarta onde é que vai ser ninguém sabe mas se tiver nós está junto ou não mesmo o caminho sendo difícil não se pode perder a utopia por isso cantemos quando o dia da paz é nascer porque vai ser tão bonito se ouvir a canção e vamos continuar ouvindo essa bonita canção nessa grande caminhada nessa grande homaria da nossa vida obrigado a todos os homenheiros e homenhas pessoal de Miranda o ônibus continua no mesmo lugar aonde você está quem encontrou o óculos de grau por favor pode entregar aqui no parque porque devemos destinar ao seu devido novo uma coisa super importante que eu quero falar para vocês que valeu muito a pena fazer salas de grandes equipes de animação aqui que vale muito a pena caminhar com gente que tem a mesma coisa que a gente que é o bem comum que vale muito a pena deixar a roupa hoje pela manhã morrendo de sono mais feliz que vocês virem nós vamos falar aqui nós vamos falar aqui também com o Dom Sebastião Dom Sebastião Dom Sebastião Bandeira que é o presidente do Regional Nordeste 5 que é a sua avaliação do que foi a Romaria em Caxias do Regional Nordeste 5 é o que é importante pelo tema da água que é muito atual nós sabemos que hoje a água é cresce o que é a água que é a água que é uma preocupação pela sobrevivência humana e ela foi importante porque estamos perto de cima e eu não quero logo mais dentro de um pouco de de상os lá com o do Apa que é o que é importante e ela foi importante nessa situação e agora eu não quero porque eu não posso as questões sociais foram recordadas e esperamos que a gente possa cuidar não dá então sabe isso é uma Muito obrigado, muito obrigado, falei então aqui com o Dom Sebastião, muito obrigado, Dom Sebastião Bandeira, a gente vai aqui ainda falar com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ele que já está saindo aqui, a gente ainda vai falar aqui com o prefeito, porque é o momento final, ele fez uso da palavra, neste momento de encerramento. Nós vamos falar aqui com o prefeito, Fábio Gentil, prefeito, realmente, qual a avaliação que o senhor faz, o senhor também teve desde o começo, né, e também finalizando nessa caminhada, a gente sabe que é cansativo, mas a gente sabe que a missão realmente, ela é nobre, porque estamos falando de bens universais, que são a terra e a água. Quando é para Deus, todo cansaço é revigorado, Deus tem a parte de si da gente, combustível maior a força, nós nos reunimos pensando no bem comum, nós nos reunimos pensando na romaria da terra e das águas, e que o objetivo maior foi conquistado, o envolvimento de toda a população do estado do Maranhão, com o mesmo objetivo da discussão daquilo que pode ser feito em volta do nosso país. Numa dificuldade, de crise, nós conseguimos um apanhado, uma carta, aonde nós tínhamos esse apanhado global de benefício para o nosso país. Saímos daqui satisfeitos, que conseguimos conquistar o nosso objetivo, saímos daqui felizes, pelo vivente de todos os povos, de várias etnias, de várias raças, mas o importante é que todos unidos com o mesmo objetivo, Deus é a frente de tudo, conquistando todos os obstáculos que porventura possam surgir. Obrigado, prefeito Fábio Gentil. Muito bem, e aí, com o prefeito Fábio Gentil, a gente vai mostrar aqui só esse momento de encerramento, porque se encerra a décima terceira edição da Romaria da Terra e das Águas. Caxias foi sede deste grande evento, e agora as caravanas retornam para os seus municípios. A TV Guanaré que esteve transmitindo desde o começo, agradece a você que está em casa acompanhando a nossa programação, por ter acompanhado a nossa transmissão. Julimar Silva com imagens de Jossano Façanha, para a TV Guanaré. Julimar Silva com imagens de Jossano Façanha, para a TV Guanaré. Julimar Silva com imagens de Jossano Façanha. 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 E aí